TV Opção traz pra você Carnaval 2017, cobertura dos ensaios técnicos das escolas de samba Portela e Beija-Flor. Carnaval 2017, Opção TV, a gente está aqui na cobertura do super ensaio técnico da Beija-Flor de Nilópolis, diretor de comissão de carnaval, Sr. Laíla. Sr. Laíla, um carnaval muito aguardado, um samba já aclamado pelo júri, pela população, qual é a expectativa pra esse ano? Bem, eu falo com relação a samba, sempre meus componentes, já vi sambas fantásticas tomarem conta da cidade no pré-carnavalês que no dia do desfile sucumbi, quer dizer, a grande realidade é que nós vamos buscar com que isso não aconteça, fazendo um desfile perfeito, buscando aquilo que a gente fez na quadra pra ver se vamos surtir o efeito hoje. É verdade, sempre com muita cautela, como o senhor sempre fala, né? A Beija-Flor sempre muito técnica. Tem surpresa? Hoje não. Vamos deixar pro dia? Vamos deixar pro dia. Boa sorte pra gente. Valeu, valeu. Opção TV, Carnaval 2017. Carnaval 2017. Cobertura dos ensaios técnicos das escolas de samba Portela e Beija-Flor. Apoio Cultural. Ortopedia e Traumatologia Polo I. Instituto NH. Odontologia Estética e Reabilitação. O Orc Meta. Acessoria em Medicina do Trabalho. Croma. Centro de Referência Oftalmológica Madureira. Lani Hair Institute. Tratamento do Cabelo. Mark Barbershop. Seu estilo começa aqui. Pontual Corretora de Seguros. Shopping Polo I Madureira. E a Associação Cultural Madureira Toca, Canta e Dança.